Almirante e Marques Leão de novo e mais um furto de carro cada vez mais frequente dá pra ver que o vice do Serra não tá dando conta nem o Serra deu conta da criminalidade isso aí vai continuar sendo que poderia instalar uma câmera tem tanto poste aqui poderia ter câmera na rua inteira nada